Vidas Secas é um romance de Graciliano Ramos, publicado em 1938. O livro narrado em terceira pessoa possui treze capítulos que, por não terem uma linearidade temporal, podem ser lidos em qualquer ordem, porém, o primeiro, Mudança, e o último, Fuga, devem ser lidos nessa sequência, pois apresentam uma ligação que fecha o ciclo. Retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, obrigada a se retirar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. A obra pertence à segunda fase modernista, conhecida como regionalista, e é qualificada como uma das maiores e mais bem-sucedidas criações da época. Mudança Em meio à paisagem e ao estilo do sertão nordestino, Fabiano, Sinha Vitória, seus dois filhos e Baleia, que é a cachorrinha da família, se arrastam em uma peregrinação silenciosa. Fabiano e a família encontram uma fazenda completamente abandonada. Surge a intenção de se fixar por ali. Baleia aparece com uma preia entre os dentes, causando grande alegria aos seus donos. Haveria comida. Fabiano deseja se estabelecer naquela fazenda. Será o dono dela. E a vida melhorará para todos. Fabiano Estava bem agora. Fabiano se orgulha de vencer as dificuldades, tal qual um bicho. Agora, ele era um vaqueiro. Apesar de não ter um lugar para morar, a fazenda aparentemente abandonada tinha um dono que logo apareceu a reclamar a posse do lugar. A solução foi ficar por ali mesmo, servindo o patrão e tomando conta do local. Pensou na brutalidade do patrão a tratá-lo como um traje. Por ora, o importante era sobreviver. Enquanto as coisas não melhorassem, falaria com Sinha Vitória sobre a educação dos pequenos assim que tudo se acertasse. Cadeia Fabiano foi à feira comprar mantimentos e resolve beber um pouco de pinga na boteca de seu Inácio. Nisso, um soldado amarelo convida-o para um jogo de cartas. Os dois acabam perdendo o que irrita o soldado, que provoca Fabiano quando este está de partida. O soldado pisa no pé de Fabiano e, tentando contornar a situação à sua maneira, aguenta os insultos até o possível, terminando por xingar a mãe do soldado amarelo. Vai para a cadeia. No xadrez, pensa por que havia acontecido tudo aquilo com ele. Não fizeram nada. Se quisesse, até bateria no mirrado amarelo. Mas ficara quieto. Arquitetou vingança, gritou com os outros presos e sentiu a família como um peso a carregar. Sinha Vitória Naquele dia, Sinha Vitória amanhecera brava. A noite mal dormida na cama de varas era o motivo de suas anos. Falaram pela manhã mais uma vez com Fabiano sobre a dificuldade de dormir naquela cama. Queriam uma cama de fita de couro. Circulando pela casa, faziam suas tarefas em meia reza e prestando atenção ao que acontecia lá fora. Os meninos brincavam em meia sujeira dentro de casa. Fabiano roncava seguro. As coisas agora não pareciam mais estáveis, apesar de toda a dificuldade. Lembrou de como sofria em suas andanças. Só faltava uma cama. O menino mais novo. Fabiano armado com o vaqueiro, domava uma égua, o menor dos garotos impressionado com a façanha do pai. Estava disposto a fazer algo que também impressionasse o mais velho e a baleia. No dia seguinte, acordou disposto a imitar a façanha do pai. Quando as cabras foram beber água levadas pelo menino mais velho por baleia, o menino pegou o bode como algo da situação. O animal repeliu e insistente foi sacudido impiadosamente praticando involuntário salto mortal, o que deixou tonto. Estatelado no chão, o irmão mais velho ria sem parar do ridículo espetáculo e baleia parecia não aprovar toda aquela loucura. Retirou-se humilhado, alimentando a raivosa certeza de que seria grande. Usaria roupas de vaqueiro, fumaria cigarros e faria coisas que deixaria a baleia e o irmão admirados. O menino mais velho. O menino perguntou assim a Vitória se ela tinha visto o inferno. Levou um cascudo e ficou indignado. Baleia fez companhia, tentando alegrá-lo naquela hora difícil. Só a baleia era sua amiga naquele momento. Olhou para o céu e sentiu-se melancólico. Como poderia existir estrelas? Pensou novamente no inferno. Deveria ser sim um lugar ruim e perigoso. Muitas jararacas e pessoas levando cascudos e pancadas com a bainha da faca. Inverno. Todos estavam reunidos em volta do fogo, procurando aplacar o frio causado pelo vento e pela água que agitava a paisagem fora de casa. Chegava o inverno e os meninos ficaram escutando as histórias inventadas por Fabiano. Aventuras nunca vividas. A chuva tinha vindo em boa hora. Fabiano tinha decidido que após a chegada da seca, abandonaria a família e partiria com a vingança contra o solado amarelo e demais autoridades que atravessassem o caminho. A chegada das águas interromperam aqueles planos sinistros. Sempre pensativo, o menino mais velho pensava nas falhas do pai. Baleia procurava sossego naquela paisagem interior. Queria dormir em paz ouvindo o barulho de fora. FESA A família foi a festa de Natal na cidade. A caminhada logo tornava-se cada vez mais cansativa por causa das roupas e sapatos apertados que usavam. O mal-estar era geral até que Fabiano cansou-se da situação e tirou os sapatos, metendo as meias no bolso e livrando-se ainda do paletó e gravata que o sufocava. Os demais fizeram o mesmo. Baleia juntou-se ao grupo. Chegando à cidade, os meninos maravilharam-se com tantas luzes e gêneros. A igreja encantou os mais. Ainda. O pai espremeu-se no meio da multidão, sentindo-se cercado de inimigo. A família saiu da igreja e foi ver o carrossel e a barraca de jogo. Fabiano embriagando-se com pinga, foi ficando mais valente. Imaginava com raiva onde ficava o soldado amarelo. Queria esganá-lo. No meio da multidão, gritava. Cansada do seu próprio teatro, Fabiano deitou no chão, fez das suas roupas um travesseiro e dormiu pesadamente. Baleia sumira na confusão de pessoas e o medo dos meninos de que ela se perdesse e não mais voltasse era grande. Para alívio dos pequenos, a cachorrinha surge de repente e acaba com a tensão. Distante de tudo, Fabiano roncava e sonhava com o soldado amarelo. Baleia, pelos caídos, feridas na boca e inchaços nos beiços, debilitaram a baleia de tal modo que Fabiano achou que ela estava com raiva. Resolveu então sacrificá-la. Baleia era considerada como um membro da família, por isso os meninos protestaram, tentando sair no terreiro para impedir a trágica atitude do pai. Sim, a Vitória lutava com os pequenos, mas lamentou o fato de que o pai não tivesse esperado mais para confirmar a doença da cachorrinha. Por causa do primeiro tiro que acertou a perna da cachorrinha e deixou-a imobilizada, as crianças começaram a chorar desesperadamente. Baleia sentiu o fim próximo e tentou se esconder até desejou morder Fabiano. Em meio à agonia, tinha raiva de Fabiano, mas também ouvia como companheiro de muito tempo. Dores, errapeios, sono, a morte estava chegando para a baleia. Contas Fabiano retirava para si parte do que rendia os cabritos e os bezerros. Na hora de fazer o acerto de contas com o patrão, sempre tinha a sensação de que havia sido enganado. Pensou na dificuldade de sua vida? Bom seria se pudesse largar aquela exploração, mas não podia. As notas em suas mãos impressionavam-no. Juros, palavra difícil que os homens usavam quando queriam enganar os outros. Contou e recontou o dinheiro com raiva de todas aquelas pessoas. Deixou de lá das lembranças dos inimigos e pensou na família. Sentiu dó da cachorra baleia. Ela era um membro da família. O Soldado Amarelo Procurando uma égua fugida com o facão em punho e o Fabiano cortava as que bases e palmatórias impediam o prosseguimento da busca. Nesse momento, depara-se com o Soldado Amarelo que o humilhara um ano atrás. O cruzar de olhos e reconhecimento durou fração de segundos, o suficiente para que Fabiano esfola-se o inimigo. O Soldado claramente tremia de medo. Também reconheceram o desafeto antigo e pressentiam o perigo. A fragilidade do outro aos poucos foi apagando a raiva de Fabiano. Se ele era um homem de bem para eliminar sua vida matando uma autoridade, sentindo o inimigo acovardado, o Soldado ganhou força, avançou firme e perguntou o caminho. Fabiano, numa reverência, ensinou o caminho ao Amarelo. O mundo coberto de penas. A invasão daquele monte de aves denunciava a chegada da seca. Roubavam a água do gado, matariam bois e cabras. Um tiro de espingarda eliminou cinco ou seis delas, mas eram muitas. Fabiano tinha certeza agora de uma nova peregrinação, uma nova fuga. Era só desgraça atrás de desgraça. Recolheu os cadáveres das aves e sentiu uma confusão de imagens na sua cabeça. Aquilo lá não era bom de se viver. Lembrou-se de baleia. Tentou se convencer de que não fizeram errado a uma tala. Pensou de novo na família. Era necessário ir embora daquele lugar maldito. Fuga O céu muito azul, as últimas arribações dos animais em estado de miséria indicavam a Fabiano que a permanência naquela fazenda estava esgotada. Chegou um ponto que dos animais só sobrou um bezerro, que foi morto para servir de comida, na viagem que faria no dia seguinte. Partiram de madrugada, abandonando tudo o que encontraram. Baleia era uma imagem constante em seus confusos pensamentos. Sim, a vitória tentou animar o marido. Quem sabe a vida fosse melhor longe dali, com uma nova ocupação para ele. Marido e mulher deram elogios mutuamente. Ele é forte, aguenta caminhar léguas. Ela tem pernas grossas e nádegas volumosas. Aguenta também. O cansaço ia chegando à medida que avançava a caminhada. Marido e mulher conversavam fazendo planos, sentando o mau agouro das aves que voavam no céu. Haveria uma nova terra cheia de oportunidades, distantes do sertão a formar homens brutos e fortes como eles. Um Brasil pobre e distante. Ou bem mais do que pobre. As crianças do povoado estão na escola. Sonham com uma sorte diferente. Eu quero ser médica. Hã? Médica. Médica? Mas muitos desejam a mesma vida dos pais. Eu queria ser trabalhador de farinha. Trabalhador de farinha? Você gosta? Eu gosto. Você quer continuar vivendo aqui? Quero. Ter apenas feijão à mesa não é a pior das realidades. A fé num caminho para um mundo mais justo é algo que alimenta e fortalece. Talvez esse caminho seja longo e penoso, como aqueles que levam ao povoado. E os belaguenses têm pressa. A linha que os separa da pobreza ainda parece distante, isolados numa realidade silenciosa e triste. A linha que os separa da pobreza ainda parece distante. A linha que os separa da pobreza ainda parece distante.